Olá, eu sou Tânia Mara, sou gastrônoma e sou chefe de cozinha. Hoje nós vamos estar apresentando duas versões de amendoim, sendo ela uma salgada e uma doce. Nós vamos começar a fazer o amendoim salgado, que é uma receita super prática, rápido, o custo baixíssimo, pra você receber amigos, é super rápido. Então vamos à receita do amendoim salgado. Você vai precisar de 500 gramas de amendoim cru, uma colher de sopa de manteiga. Uma colher e meia de sopa de sal refinado. Agora nós vamos para o preparo do amendoim salgado. Recipiente redondo, sempre recipiente redondo para forno micro-ondas, porque as micro-ondas agem de forma circular. Amendoim cru e vamos ao preparo. Levamos por 8 minutos na potência alta no forno micro-ondas. Pessoal, na metade do tempo nós vamos mexer o amendoim. Quando fizer 4 minutos, nós vamos mexer. E terminar os 4 minutos restantes. Vamos retirar do forno. Em seguida, nós vamos colocar manteiga e sal. Vamos mexer, 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 até baixar um pouco a temperatura. Enfim, já está pronto o seu amendoim salgado. E bons aperitivos. O amendoim salgado. Um belo aperitivo para o final de semana. Bom apetite! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto